Dá tempo aqui, Gerão? Recado do telespectador 9911. 14h40... Aí sim, hein? Olha lá quem mandou, rapaz, esse manja. Flávio Mota. Rapaz, Flavinho ficou esperando, e biturando ficar daquele jeito, ó. Olá, Nico, entrei na brincadeira também. Foto tirada hoje, 19 de abril, do Morado do Vale, às 5h30. Rapaz, quem acorda tarde perde isso aí, ó. Quem acorda cedo, da casa da minha mãe, lá do Carapinas, a gente vê uma imagem maravilhosa. É, melhor vista mesmo é lá da casa do Lu, né? Lu da Macilene. Alô, Dombaiana! Próxima! Ó! Olá, Nico, boa tarde. Meu nome é Nayara e moro no bairro Vila União, próximo ao bairro Penha. Conhece demais aí, ué? Nico, essa foto foi tirada no dia 24 de março de 2023, às 8h19 da tarde, de cima do meu terraço. Pensa numa tarde de outono linda, com uma foto tão bonita que merece ser compartilhada. Dá ela aí, ó. E a lua já tava aqui, ó. Lua vai anunciar os pensamentos. Fala pra ela. Próxima! Valeu, Nayara! Boa tarde, Nico. Sou a Cecília do Altinópolis. Manda um beijo pra minha filha Ana e Maria. Não perdemos seu programa. Um abraço pra todos vocês. Essa é a nossa foto do outono. Aí, ó. É um misto de frio, é um misto de calor. Ninguém entende. Diz o Lamoniê que tá chovendo, ó. Pelo amor de Deus. Valeu, Cecília! Hein? Aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Meu nome é Sara e sou do bairro Nova Vila Bretas. Tirei essa foto na descida do Pico da Bituruna. Lindo pôr do sol. Vou ficar muito feliz se vocês gostaram da minha foto. Eu amei! Já tô ansiosa pra sexta-feira pra dançar com você. É mesmo, pai. Vou fazer a dança do outono. Vai chamar sim, é, ué. Você aí na telinha e eu aqui na minha casinha. Parabéns para o seu programa que é Trimil. Parabéns pra sua equipe maravilhosa. Sara, um beijo pra você. Belíssima foto. A Sara entrou na resenha. Isso aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Vinícius do Vila Isa. Manda um abraço pro Gilberto Everardo e para o Tales. Estamos assistindo todos os dias o seu programa, que é nota mil. Um forte abraço. Valeu, Vinícius. Tamo junto. Um abraço aí pro Tales e pro Gilberto Everardo. Boa tarde, nosso bombom de todas as tardes. Tudo bem com você? Tudo. Só fiquei meio derretido, né? Sou a Sarlete do bairro IP. Estamos ligadinhos no BG. Manda um abraço pra minha mãe, Dona Rita. Ela é sua fã. Dona Rita! Um beijo pra senhora aí. Agradeço a Deus pela sua vida, por alegrar a nossa tarde. Continue sempre assim, com esse sorriso lindo, alegre e sempre feliz. Obrigado. Eu nasci pra sorrir, né? Um abraço pra você e toda a sua equipe. Parabéns pelo programa. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre, Sarlete. Que belas palavras. Você me deixou todo constrangido. Oi, Nico. Você continua sendo nota mil. Aí sim, Adriana. Tamo junto. Te amamos. E eu amo a nossa audiência também. Manda beijos pra minha mãe, do cardo Nazaré. É assim que pronuncia. Nazarete. É. Nazarete. Adriana Dias de Sampa. Um beijo, Adriana. Um beijo pra sua mamãe. Tamo junto. Em breve a gente vai se encontrar pra tomar um café aí, hein? É. Boa tarde, Nico. Tenha uma boa tarde, povo de Minas. Nico. Queria mandar um eu te amo. É que manda eu te amo, meu irmão. Manda sim? Sim, ó. Eu te amo pra minha querida esposa, Kátia. E pra minha mãe, Kelly, de Goiás. Aí, Kátia, ó. É o Bruno. Mandou um eu te amo aí pra você. Próxima. Oi, Nico Médios. Boa tarde. Boa tarde. Ótima quarta-feira pra você e pra todos do Balanço Geral e da TV Leste. Sou Washington. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Eu queria chamar Washington, rapaz. Hã? Nome bonito, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô joia. Firme e forte. Estou ligadinha no BG. O melhor programa com o melhor apresentador. Ih-ha! Manda um abraço pra Yara Cristina, que está assistindo o BG. Sou Marlene do Altinópolis. Um abraço pra você e sua equipe. Vocês são nota mil. Pode ser Lara Cristina também. Não só Yara, tá? Próxima. Oi, Nico. Sou de Caratinga, Minas Gerais. Assista o seu programa todos os dias. Manda um alô aí pra nós. Quiquita, Sofia, Pedro Damião, Daniel e Kiko. Beijo pra todos vocês dessa família querida aí em Caratinga. Vamos, Jarão. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim e meus filhos. Marco Júnior, Márcio Nunes e Paulo Henrique. Nico, meu nome é Marcilene. Marcilene, Marcilene. Pô, esse daqui é esse negocinho, né? De montagem na foto. Amanhã não tem mais. Manda sua mensagem. Manda sua foto do outono. Hehehe. Hehehe.